Para fazer o bolo Flor do Campo, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de manteiga, 3 copos ou 600 ml de leite, 1 xícara e meia de farinha fina de milho, 2 colheres de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 100 gramas de coco ralado e 1 colher de fermento. Vamos começar com os ovos. Marco Antônio é meu auxiliar e alcança os ovos. Vamos começar colocando o ovo porque ele tem a clara que fica líquida e ele não vai pesar na hora de bater. Do nosso liquidificador bater. Então são 4 ovos, já colocamos aqui. Agora nós vamos colocar o leite. Marco Antônio vai me alcançar o leite. Aqui nós temos 600 ml de leite. 200 ml por copo, são 3 copos, 600 ml. Agora, colocado o leite que é mais líquido ainda, os ovos já foram. Agora vamos colocar o açúcar. 2 xícaras de açúcar. Tudo para o liquidificador. Após o açúcar, vamos colocar a farinha de milho. Essa farinha de milho aqui, mais fina, que fica mais saboroso ou bom. Fica melhor com essa mais fina. Agora, a farinha de trigo. Apenas duas colheres. A manteiga, meu ajudante. A manteiga, eu derreti também, pessoal, para ficar melhor, tá? Porque senão ela não tem nada quente aqui na hora de bater e ela não vai derreter se a gente não derreter antes. E aí, o sal. Uma pitadinha de sal. Tá? Coloquei num copinho aqui que é só uma pitadinha. Feito isso, nós vamos bater somente esses ingredientes para misturar bem. Vocês bateram no liquidificador todos os ingredientes. Apenas sobrou o coco ralado. Pois bem, vamos pegar, então, a mistura que está aqui. Vamos acrescentar o coco ralado, 100 gramas. Pode derramar, Marco Antônio. Tá 100 gramas aqui. E nós vamos mexer com a espátula ou com a colher. A massa fica bem líquida mesmo. Nós vamos marcar 5 minutos, tá? Sem mexer. Nós vamos deixar assim esse liquidificador. Agora, então, chegou o momento. Passaram-se 5 minutos. Nós vamos colocar o que agora, Marco Antônio? O bolo? O bolo. Aonde? Na forma. Lentamente, pessoal, tá? Lentamente. Assim. Tá? Bem isso aí mesmo. E é bem líquido mesmo, gente. Não se assustem, tá? Se nós colocar em forno muito alto, Ele vai assar ao redor e dentro ele não vai assar. Ele vai ficar cru. Então, nós precisamos colocar em uma temperatura adequada pra ele crescer e assar lentamente. Então, em torno de 40 minutos vai levar esse nosso bolo no forno. Vamos ver, então, pessoal, como que ficou nosso bolo. Tá? Eu espero que vocês já estejam com vocês prontinho aí também. O cheiro tá maravilhoso e tá prontinho. Eu vou polvilhar um açúcar impalpável aqui pra dar um acabamento e também porque fica tão bonito e tão gostoso pra servir assim. A Katiele da Emater passou uma receita de bolo pelo WhatsApp Flor do Campo pra todas as mulheres que estão no grupo da minha comunidade. Fizemos pelo WhatsApp. Deu certo. Todas fizeram o bolo. Foi aprovado e todos gostaram. Então, esse é o bolo Flor do Campo que a Katiele ensinou a nós fazer hoje de tarde. Agora, ele se chama bolo comido. O marido veio tomar café e comer um baita pedaço. Sinal que ficou bom, Katiele. Vamos continuar assim. Época de quarentena. Receita pela internet. Beijão.